Venha conhecer, venha fazer as suas compras na Galeria Maison, Rua 900 nº 135, em anexo ao Camelódromo, onde você encontra Tal Store Your Way, decorações, presentes e utensílios domésticos. Paraíso dos brinquedos, as melhores marcas do mercado. Quiosque Café Chamá, cafés, doces e salgados. The Exclusive Kids, roupas e acessórios infantis com marcas originais importadas. Quiosque Bonés de Caps, bonés e camisetas nacionais importados. Ponto Íntimo Langeries, para mulheres de todas as idades, crianças e também a linha masculina. JK, eletrônicos e informática, equipamentos de som, receptores de TV, acessórios para celulares e computadores. MG Info, informática e acessórios, manutenção, computadores e periféricos. Quiosque dos chinelos Startout, multimarcas para todas as idades, masculino e feminino e infantil. Bangalô, roupas, moda masculina e acessórios, jaquetas, camisetas e muito mais. Empório das Artes by Sandra, decorações com flores permanentes. Let's Fit Roupas, moda fit, moda feminina e infantil. Ceará Joias, 18 anos, mais de 10 mil itens, semi-joias, peças em prata e folhadas a ouro. Madame Parfum, perfumes importados, cosméticos, trazendo as maiores marcas do mercado. Esta é a Galeria Maison, na rua 900, número 135, em anexo ao Camelódromo. Venha fazer suas compras!